O que você pediu de presente pro Papai Noel? Ah, meu amor! Tá, querida! Tem que pedir saúde, prosperidade e meia. Pode ser? Não? Quem te deu esse push pop? Ai, que delícia! Me dá um pouquinho? Oi, gente, tudo bem? O Lucas tá dormindo ainda. Porque agora, segundo ele, depois que a gente conversou com a Marcia Sensitiva, tudo é encosto. Eu, por exemplo, concordo, sim, em partes, mas também acredito que seja um pouco de falta de vitamina. Eu agora tô indo repor minha vitamina D. Como? Um só umzinho, né, amor? Ai. Deixa eu te falar uma coisa pra vocês, nem tudo é encosto, tá? Às vezes é falta do quê? De uma vitamina D. De comer um bife de fígado, de comer uma salada, de beber um suco, de comer uma fruta. Ah, mas eu como fruta, mas você come com leite condensado. De fazer uma atividade física. Correr atrás de macho não é atividade física. Agora, a pessoa não come uma fruta, não come uma verdura, não come feijão, não pratica atividade física, não acorda pra ver a luz do sol. Quando come, é bolacha recheada. Não bebe água. Ai, tá falando que é encosto? Mas que vitamina que você tem? Ai, quando vai comer, come um miojo. Ai, não satisfeito de comer um miojo, tu bebe um suco de saquinho tangue. Ai, isso aqui é o quê? É encosto, isso? Era igual eu antigamente, eu já acordava cansada. Em vez de ter uma noite reparadora, parece que eu tinha uma noite destruidora. Parecia que eu não sei, na hora que a minha alma saía do corpo, porque o povo diz que na hora que saía do corpo, a minha alma, ela corria, o Ibirapuera inteiro. Ai, eu já acordava podre. Ai, eu fui fazer uns exames de sangue. Aqui que eu descobri que não era encosto. Eu não tinha vitamina D, não tinha vitamina K, não tinha vitamina B, não tinha coezima Q10, que é mais que não tinha. Ai, eu repus tudo isso. E olha como eu tô hoje em dia. Super bem. E às vezes o encosto é o 100ml de água que você bebe por dia. Não é a falta de hidratação, de nutriente. É encosto. Entendeu? Aí a pessoa, ela bebe dois litros de refrigerante e 100ml de água. Aí fala que é encosto. Então, bicha, acorda. Tá achando que tá com encosto? Faz uma oração. Vai comer uma maçã, refolga um couve, faz uma salada de abóbora. Eu, hein? Nem tudo é espiritual. Às vezes também é falta de senso teu. Paladar infantil? Uma véia dessa? Metabolismo gritando por falta de nutriente. A pessoa, ai, é que eu tô sofrendo karma. É o karma. Só se for o karma das maçãs que você não comeu. Então, sabe essas frutas que você passa no cabelo, que você vê essas receitas? Come. Ai, Rafa, mas é que eu fiz isso a vida inteira, agora só que tá contando? Sim. Então, o metabolismo vai desacelerando. Você não tem mais 12 anos, gata. Te manca. Eu não sei. Esses dias, acho que foi o Lucas. Eu falei assim, ai, eu tô com espinha, minha pele tá ressecada. Eu gastei não sei quanto com skincare. Eu falei, você tá fazendo o principal? Beber água? Hidratar? Tomar um multivitamínico? Não. Então, você quer que os cremes faz o quê? Milagre? Já nasceu feia. Contribui com o teu corpo, carai. E sim, gente, é uma indireta pra você, jovem mística, que acha que tudo é karma, que tudo é energia negativa, e às vezes é falta de nutrientes, vitaminas e sais minerais, tá? Usei o Lucas como exemplo, porque está dentro da minha casa, mas é pra você aí também. Oi, amigas, Diário 93. Faz um mês que eu passei com a Chloe, aliás, ela passeia comigo porque ela anda me arrastando. E ela ainda não aprendeu a fazer xixi na rua. Eu mando todo dia com saca à toa, porque ela nunca faz cocô. Inclusive, eu tô quase abaixando pra fazer um tutorial pra ela. Mas enfim, um dia vai. Minha amiga é feia, a minha amiga é feia, só que ela sabe dar. Ela sabe dar uma festa como ninguém. Então é por isso que vai ter o unboxing do convite da farofa da GK. A primeira coisa que tem aqui é um lacre. Por quê? Porque ela é lacradora. Desculpa, parei. A piada não rolou muito bem, né? Então vamos lá. Temos um lacre aqui. E agora você consegue visualizar com clareza o nome da festa farofa da GK. Eita! É um saco de lixo, como vocês podem ver. E dentro, temos algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês. A primeira delas é um QR Code em formato de avião que titula que ela fretou um avião e que você consegue ter acesso de graça. E não se esqueçam de fazer o seu check-in usando o QR Code pra quem foi convidado. E aí você tem acesso e consegue adentrar esse avião. Não adianta chegar lá e falar que é amigo da GK. Eu estaria fazendo isso, mas ela me avisou que eu não posso fazer isso. Mas é isso. Temos o avião. Temos aqui os esmaltes da Dylos, né? O nome é Esse Quebra-Cabeça tá muito confuso pra quem lembra do ano passado. Peguei oito, mas sou sua. Coisas que eu falaria. E vem pra Gaiola. Aqui a gente vê cores mais alegres. Já virando do outro lado, Dark Room. Cores que remetem a uma coisa mais sexual. Onde temos aqui algemas e só quem viveu sabe. A meta 43 e tudo no sigilo. Temos aqui Listerine, que pra mim isso é a coisa mais genial. Porque farofa remete a beijo. Beijo remete a boca. Boca remete ao quê? A cuidados bucais. Então contra bafos e coisas e parasitas, Listerine. 14 benefícios em um. Não se esqueçam, tá dentro do press kit. Levem. Temos aqui os avadas e temos uma caixa. Aqui não é uma caixa, é uma experiência. Acho que... Era parte de quem tá falando aqui, mas eu não sei o que eu aprontei. Peraí, gente. Eu vou ver. Eu investi, acreditei na farofa, né, meu povo? A farofa sempre foi um sonho. Um sonho que eu corri atrás pra fazer acontecer. Porque eu tô muito feliz em falar que a novidade que eu tenho pra contar pra vocês é que a XP Investimentos está investindo na farofa junto comigo. Porque assim como eu, a XP acredita no sonho. A Meiji, que aí chega. Falou demais. Linda a caixa, mas o que mais importante é o quê? Temos um presente da Vivara dentro dela. E aqui dentro temos uma pulseira da Vivara. Eu sempre estou destruindo tudo. Hoje é dia de lavar roupa e eu ia ratoeira velha colocando a pronta aqui. Então é isso. Ahá, por que você é tão estressada com o serviço de casa? Parece que eu lido com um adolescente. Vou falar uma coisa pra vocês. Nem tudo é encosto, nem tudo é espiritual. A pessoa bebe e fuma lá fora, não come uma salada, não come um feijão, não come uma fruta, não bebe água, não pratica atividade física, não vê a luz do sol. Então às vezes esse desânimo que você tá sentindo não é encosto. É falta de vitamina, é falta de mineral, tá? Eu já arranjei prinha na rua. Por quê? Porque o povo chegava e falava. Nessa época, uma vez eu passando no shopping, uma menina falou bem alto, essa aí que ficou grávida do padrasto? Meu irmão. Mas aí até eu ia voando. Não, não queira. Partiu pra cima da garota. Aí o pai dela veio, eu xinguei ele também, xinguei a mãe, xinguei todo mundo. E olha que ódio. E olha que ódio. Amém. Tchau.